Ser de piteiro mano, não tem como Vou ter que pedir piteiro Pega um pouquinho de carne com esse cara Só pra gente ter aquela base Porque senão não tem como né garotinho Bom meus queridos, vamos lá cara A gente vai fazer uma missão tanto quanto perigosa A gente vai ver o que a gente consegue resolver aqui Vamos lá, só deixa eu colocar um pouquinho Boas aí, fica de boa Isso, já tem bastante até E lembrando pra você que é novo no canal Já vai deixando o like aí no vídeo Vai compartilhando com seus amigos Aciona o sininho de notificações, beleza? E lembrando que a gente tá com o aplicativo da Discord Ele tá aqui na descrição do vídeo É só você tá entrando lá que a gente troca ideia por lá também E vídeos novos quando lançarem eu posto lá Pra você não ficar por fora de nada Tá como o YouTube não está entregando vídeo para ninguém É só acionar o sininho de notificações Caso já tenha acionado Desative e acione de novo pra você ter mais preferencial aí, beleza? Vamos lá garotão Cara, vamos fazer um negócio aqui Só deixa eu aumentar a vida do Do bom Ó, meu garotão Só não sei se vai servir, mano Vamos tentar Pera aí, eu vou ver o que eu faço Vamos tentar chegar lá primeiro, cara Eu tinha visto um dino, mano Que, tipo, é útil pra caramba Tá, só que ele tá pra lá Só que com o pinteiro, mano Eu não consigo pegar ele Se eu chegar muito perto com o pinteiro Ele vai me matar o pinteiro Olha, tem um aqui na frente, olha lá Eu espino, cara Já tem um aqui, já Pera, ali, ó Deixa eu fazer isso daqui rapidão Vamos subir o passivo Só que com... Que isso? Ah, é uns pássaros Atacando ali Tem aqui também Deixa eu fazer daqui Cara, pra gente pegar um bicho desse A gente tem que fazer tipo assim, ó Vai ter que seguir, mano Puta caraca Nossa, pera aí Não, não, não Pera Meu Deus É uma baleia Mano, ela tá viva? Tá zoando que ela tá viva Ela tá encalhada, hein Mano Vem Não Pode vir, pode vir Vem Vem, vem, vem Pra cima, vem Vai Nossa, já tá todo machucado Ai Vai Vai matar o teu Mas você acaba morrendo Porra que ele não morre afogado Vamos Vamos Nossa, olha onde ele apagou Ele vai morrer Ele vai morrer, ele vai morrer Ih, já era, sai Sai, sai que eu tô vazando Sai Morreu Mas também, mano, a gente pegou um bicho todo ferrado já, cara O cara vai pro meio do mar e apaga Ah, mano, vai tomar banho Ele deitou dentro da água, tio Não sei, como é que você tá Tá todo ferrado também Ah, não tá tão assim, não Sobrou quanto de flash de narcótico? Nossa, quase nada Vou fazer mais Eu arrumei o arco, arrumei Bom, a gente faz o quanto dá pra fazer Bom, não era aquele espino que eu tinha É esse daqui, ó Ele vai vir pra cá Já é que eu tô construindo coisas aqui com o Lens Caraca, mano 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 Eu vou matar o X-Rlas Mano Não quero dar pra usar Coleste de narcótico Vai 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 Não Mano, para que não ia atacar na água Ah, não acredito, mano. Cadê? Não, mano. Volta aqui, filho. Eu já perdi vida pra caramba, já, mano. Você vai voltar aqui. Apagou? Apagou. Para aí. Tá com quanto? Caraca, mano. Você é nível 4, tio. Saco, mano. Pô, dificuldade. Eu tô quase morrendo. Mano. Pousa aí. Relaxa, não tem nada aqui perto. Você também nem pra atacar os caras, mano. É, eu coloquei pra Elise, né? Na verdade, eu coloquei pra 5. Senão ele ia matar o... O meu espino. Tentativa de pegar um espino, na verdade. O zoado, cara, é que eu queria a carne nobre, mano. Pra gente... Tentar a Mari muito mais rápido. Tem aquele bicho ali na frente, mano. Vamos tentar rapidão. Com o piteiro mesmo. Sei lá, deixa eu ver. Tem algum bicho carnívoro aqui? Ae. Beleza. Pegar um carne nobre. Carne nobre, carne nobre, carne nobre. Mais carne nobre. Mais. Mais. Isso daqui a gente joga fora. O zoado é que tá bem longe. Não, tá bem longe não. Tá meio longinho da base, mas dá pra gente ir. Se a gente tiver o espino, então, a gente vai poder ir pra qualquer lugar. O carne nobre, pra quem não sabe, carne nobre, cara, é tipo... Dos deuses, tá ligado? Tipo, é muito mais rápido pra você domar um bicho com carne nobre. Quando ele come a carne nobre, sobe demais. Ainda bem que ele tá no nível 4, né? Só que... Ó, já foi difícil pra pegar um bicho nível 4. Mas de nível mais alto. Enfim, você viu aqueles níveis 7 que a gente tentou pegar, mas ele já tava todo ferrado já, mano. E aí a gente gastou, tipo, 30 flechas de narcótico. Nesse daqui eu nem vi quantos a gente gastou. Vou pegar o Narcoberry, que talvez a gente precise. Não sei. A velocidade de domesticação tá um pouco difícil. Vocês viram ali que... Sai rápido o narcótico dele. Tá mexicando ainda. É um macho. Vamos, garotão. Me dê. Me dê um pouquinho, vai. Beleza. Pegue pouca narcótica também. O que é que tá aqui? Ah, tá travado ali. Ih, filho, você não vai comer não? Caraca, mano. Tá descendo muito rápido. Por isso que é bom sair com o Narcoberry de casa, mano. Isso é louco, eu não peguei. Porque eu pensei que não precisava, né? Porque eu falei, carnívoro, desse tamanho. Vai demorar pra parte do inconsciente descer. Tá descendo muito rápido. Tipo, muito, muito rápido mesmo. É porque é pequeno. Quanto menor for, tipo, mais fácil for pra deitar ele. Sendo que eu não achei fácil. É mais rápido sai também. Porque é um nível que ele tem de... Vai, ele tem 200. Então é mais rápido pra descer. Se ele tiver 4.000, você atinge os 4.000 pra ele dormir. Tô mais rápido pra voltar, pra ele acordar. Quer dizer, demora mais pra ele acordar. E ele não quer comer. Ó, comeu, tá vendo? Ele comeu, deve ter comido uma carne nobre só. Barulho é esse. Ah, sai daqui, ó. Ó, 99,9%. Tem que ter também. Se pá, eu não preciso da Narco Bear. Mas eu vou colocar um pouquinho só. Só pra gente não arriscar. Porque ele tá descendo muito... Não, eu acho que vai precisar sim. Tá descendo muito rápido. Vou forçar ele a comer. Beleza, tá subindo. Preciso de mais. Preciso de mais, mais. Narco Berry. Nice, mais, mais. Nice. Nice, nice. Nice, guy. Só tô de olho, mano. Porque, tipo, eu não sei o que tem pra cá, tá ligado? Depende do que vier pra cá, vai dar ruim, hein. Aí, mano, tá louco. Ele tá todo atordoado. Tá se mexendo por quê? Isso que eu não entendi até agora. Por que ele tá se mexendo? Não entendi por que ele tá se mexendo. Oxi. Olha esse negócio aqui. Tá me atrapalhando. Preciso pegar um mamute, mano. Falaram pra mim nos comentários do último vídeo. Pra pegar um mamute, mano. Preciso lembrar onde tem. Porque eu lembro que em um dos vídeos a gente deu uma rolê, né? Pelo mapa. E a gente passou por um mamute. Preciso lembrar onde tem. Pra poder pegar, fazer uma jangada. Vai dar um... Dá belo um trabalho. Mas eu preciso terminar aquela base lá, cara. Eu tô querendo fazer, tipo, tudo certinho. Mas tá demorando demais. Preciso fazer algumas outras coisas também e tal. Eu vou começar a formar mais metal. Pra melhorar aquilo. Que tá muito fraco. Não importa, tem. Nem importa, tem. Ai, ai. O bichinho chato. Tem uns bichinho aqui, né? Fica no calor aqui. Os bichinho pegam, mano. Nossa, já era. Vocês viram isso? É tudo carne nobre. Não vou nem colocar mais na cor, Barry. Que já tá bom. E você, cara? Como é que você está? Ah, imaginei já. Esse bicho aqui, o chato dele é esse, ó. Tem problemas. Sérios problemas. Mas demora, hein? Ah, sabe que você vai fugir. Você vai me encher o saco. E agora, sabe, você vai vazar. Assim. Dá licença. O bicho vem me, sabe? Caraca, mano. Eu tô quieto no meu canto aqui. O cara vem querer me empurrar. Se liga, filho. Você tá aqui, hein? Nasceu ontem, já tá querendo fazer isso, mano. Se liga. Joga isso fora. Joga isso fora. Joga isso fora também. E é isso aí. Deixa eu aumentar o pezinho aqui do bicho. Beleza. Fica só de peso, piteiro. Vamos lá, cara. Vamos, Spino. É pra lá, né? É pra lá. Mas olha que a gente vai ter que passar pela água. Ele tá cheio de megalodon, então... Nós vamos ver o que temos que fazer, porque eu não sei. Você tem que fazer uma coisa especial aí. A água tá cheia de bicho. De um nível você tem que fazer sete. Ele tá atirando um pouco aí, né? Ele tá atirando duzentos só de vida. Já tá com um cento de ataque só, né? Ele tá atirando um pouco até. Fiqueiro também, né? Né, tio? Não é verdade, tio? É isso mesmo, cara. Teu olho tá meio bugado, cara. O que tá acontecendo com o seu olho? Eita, nóis. Vamos, garotão. E lembrando pra quem não ouviu antes, cara. A gente tá com o vídeo ativo do Discord. É só entrar na descrição do vídeo aí. Pra quem quiser tá entrando lá. A gente sempre troca ideia lá. Eu posto, troco ideia com vocês. Vocês sempre podem mandar uma mensagem pra você. Pronto, tá? Quando manda. E... Vídeo novo, cara. Sempre quando tem vídeo novo. Se você recebe uma ativação pro YouTube. Eu sempre posto lá pra você saber quando tem vídeo novo. Então, ajuda bastante. Se você não quer perder nenhum vídeo do canal, beleza? Vamos lá, cara. E lá você também pode divulgar o seu conteúdo se você quiser, tá? Como eu não falei antes. Tem uma partezinha lá que divulga o seu conteúdo. Você pode colocar lá alguns vídeos seus. E você divulga lá sem problema, beleza? Vamos lá. É, é razoável. É, é razoável. Arrasoável, razoável. Razoável, garotão. Arrasoável. Bom, vamos lá. Você tem que passar de nível. Passou? É, passou, né? Normalmente quando ele é domado, ele passa mais do que um nível, tá? Ele passou só um nível. Então, isso é um nível. Tá com pouco peso também. Não tá muito bom não, mas beleza. Vamos pela margem. Pra ver se você consegue chegar lá. E acompanhar, eu sei que você consegue, filho. Eu sei que você é rápido pra caramba. Que isso, rapidão. Toca de gastor? Não, não, não. Cara, eu tô... Mano, eu tô morrendo de medo, mano. Tá cheio de bicho aqui. Será que tem barão aqui embaixo? Tá cheio de bicho aqui embaixo? Tá cheio de bicho aqui embaixo? Tá cheio de bicho aqui embaixo? Ele é rapidão, mesmo. Rapidão. Passar rapidão. Beleza? Passou rapidão. Deixa eu ver aqui. Tá tendo vantagem já? Já tá bom. Tá bom. Tá bom. É ali do outro lado. Aqui no meio, eu tô ligado com o tubarão. Pra lá, na verdade. Tá ali, minha base. Tá, passa rápido. Vamos ver se tá certo. Ó, aqui tem megalodão. Aqui tem, vocês tão vendo. Mas conseguiu. Beleza. Não lembro onde que a gente viu aquela baleia. Acho que foi pra lá, não foi não? Mas acho que ela já saiu já de lá. Depois eu vou dar uma olhada. Um bicho grande. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Pra cá que é sucesso. Nossa, pensei que era um teresino. Que bicho é rápido. Chegamos. Se ela pra você, eu sei que não vai dar pra fazer agora. Isso eu tenho certeza. Já porque eu sei que pra fazer célula de espinossauro precisa de peronça. Então já complica já. Certo? Ah, mano. Bonitão aí, ó. Bonito. É um macho. Tá tranquilo. Tarnatauro. Mano. Deixa aí, vai. Pérola sílica eu não tenho. Pérola sílica eu só tenho no fundo do mar, cara. Eu precisaria de um megalodon pra pegar uma pérola sílica. Bastante megalodon por aí. Só se a gente pegar e domar um. Domar um megalodonte. Vou guardar esse daqui. Isso daqui eu vou deixar aqui também. Isso daqui eu vou deixar aqui também. Fazer fósforo. Depois tem pra fazer pólvora precisa de fósforo. E isso aí. Eu preciso fazer logo uma carabina, cara. Preciso melhorar esse negócio aqui. Olha como é que tá. Tá tudo pela metade. Eu só dividi meio que o espaço, sabe? Eu não completei nada ainda. Olha aí, ó. Tem que fechar. Tem que levantar muro ainda. Tem que fazer um monte de coisa. Bom, meus filhos, a gente vai ficando por aqui, tá? Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Pegamos o espino, tá? Tem que pegar um, mas não deu. Pegamos o outro. Beleza? Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Valeu, é nóis. Um abraço. Tchau.